Música Sou Fernanda Macedo, diretora comercial da Pele Revestimentos E vim trazer para vocês alguns motivos para que você tenha o nosso produto O primeiro e mais importante é em relação à leveza A placa pesa 4,8 kg Você pode transportar ela dentro do elevador Isso facilita muito no momento da obra Muito importante também a questão de aplicação Você pode fazer a aplicação do nosso produto em áreas molhadas, áreas secas, áreas internas e áreas externas Ela é uma excelente opção para quem quer transformar o seu iate ou até mesmo o seu motorhome A nossa impressão é feita com o VLED E isso faz com que você tenha uma garantia de 10 anos contra qualquer problema de amarelamento Facilidade na instalação Nós temos também a opção de união dos meios Que é a conexão de uma placa para outra Temos placas de grandes formatos que é de 2,40 por 1 e 20 e 2 por 1 E isso ajuda muito no momento de uma paginação dentro de um ambiente E também pode ser aplicado em MDF, drywall, steel frame e retroiluminar Para transformar o seu ambiente e deixar mais sofisticado Olá, eu sou a Carolina Menezes e vou contar para vocês um pouco sobre as espessuras disponíveis Nos nossos revestimentos flexíveis em policarbonato Nós temos a partir de 0,8 milímetros Que é uma peça muito utilizada diretamente sobre o MDF Na construção de imobiliários Ou direto em paredes de gesso Onde ela estiver bem lisinha A partir daí nós temos 2 milímetros Onde a gente já pode retroiluminar 5 milímetros, 8 Chegando até 25 milímetros Se você quiser saber qual a melhor espessura para o seu projeto Basta contactar nessa equipe técnica Que nós teremos uma hora e prazer em te atender Onde ela estiver bem lisinha Onde ela estiver bem lisinha A gente já pode me dar um pouco sobre as espessuras Onde ela estiver bem lisinha Efeq A gente já pode fazer um pouco sobre as espessuras